Você consegue listar para mim algumas palavras que você usa e que tem o mesmo significado? Por exemplo, você vai escrever um texto e você coloca lá a palavra carro. E depois você quer falar de carro de novo, mas não quer repetir a palavra. O que você coloca? Automóvel. O que é mais além de automóvel que você pode colocar? Depois você precisa escrever uma terceira vez, mas não sabe outra palavra. Qual palavra que você coloca no lugar de automóvel? Conta para mim. Então é muito comum a gente fazer isso. Ah, eu falo tomar e falo beber. Quando eu vou tomar uma aguinha para dar uma refrescada. E você sabia que isso tem nome? É, isso tem um nome específico para a gente fazer essas substituições. E o nome é? Chega na vibe. O nome disso é Simoni. Hoje nós vamos falar de Simoni... Não, pera. Calma, produção. Tem uma coisa errada. Hoje nós vamos falar de Simoninha, que é o... Tá errado. Tá errado ainda. Peraí que eu vou consertar. Calma lá. Hoje nós vamos falar de sinonimia. Sinonimia. E só por essa palhaçada eu já mereço um selo papagaio de piada ruim. Porque essa foi ruim demais. E como a gente vai falar de sinonimia, que é o uso de palavras diferentes, mas para um mesmo contexto, para um significado igual, eu coloquei aí Orphan Black. Se você não assistiu, assista, eu recomendo para todo mundo, a série é ótima. E nós temos clones. Então, quando você bate o olho, você pensa que é a mesma coisa. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, não é. Você já captou o que eu estou querendo te dizer? O que eu estou querendo te dizer é que as palavras que a gente usa como sinônimas, no fundo, no fundo, no fundo, não são sinônimas. A gente faz uma relação sinonímica com elas. A gente coloca elas no mesmo contexto e finge que tem o mesmo significado e dá o mesmo significado para elas. Mas elas, no fundo, no fundo, no fundo, não são sinônimas. Bora começar a nossa aula com uma leitura do nosso pequeno Armando. Sempre coloco o pequeno Armando aí para você e aí nós temos uma tirinha do pequeno Armando. E aí tem um amiguinho conversando com o Armandinho e o amiguinho diz Deve ser divertido fazer quadrinhos. E depois ele fala Fazem tiras com qualquer assunto. E aí o Armandinho pergunta E se faltar assunto, Camilo? E se faltar assunto, Camilo? E aí o Camilo responde Bom, não ter assunto já é um assunto. Para começo de conversa, essa tirinha é um ótimo exemplo de metalinguagem. Se você não assistiu a aula de metalinguagem no canal, você clica no card aí que vai aparecer para você lindamente para você não perder essa aula de metalinguagem que é uma das funções da linguagem. Agora, o que eu chamo a atenção para você nessa tirinha é o uso da palavra quadrinhos e da palavra tiras, como se fossem sinônimos. Percebe? Lá no começo, o Camilo fala Deve ser divertido fazer quadrinhos. E depois ele diz Fazem tiras com qualquer assunto. Aí você vai pensar Não, quadrinhos e tiras são sinônimos. É a mesma coisa. E eu vou te dizer o quê? Não é a mesma coisa. Eu vou te mostrar por quê. Quadrinhos, de acordo com o nosso querido dicionário priberã. É priberã mesmo? A pessoa faz com o papel um barulho, né? Para poder causar. Dicionário prebirã. Eu sempre confundo a porcaria deste nome. Dicionário prebirã da língua portuguesa traz a palavra quadrinhos, que é um substantivo masculino plural, como uma série de desenhos que representam uma história ou uma situação, geralmente dividida em retângulos sequenciais. Uma série de desenhos que representam uma história ou uma situação, geralmente dividida em retângulos sequenciais. O que são retângulos sequenciais? Cada quadrinho, né? É um retângulo e nós temos uma sequência de quadrinhos. Depois, o significado de tirar. Derivação regressiva de tirar, também. É um substantivo feminino. Cada uma das faixas horizontais de uma banda desenhada que tem normalmente um conjunto de vinhetas. O que isso significa? Uma banda desenhada, uma história desenhada, ou uma página desenhada, cada linha é uma tira. Então, não necessariamente tira é a mesma coisa que quadrinhos. Você pode ter quadrinhos, um livro de quadrinhos. E a tira, não. A tira é só uma pila, só uma fileirinha de quadrinhos. Então, a gente usa como sinônimos? Usa como sinônimos, mas são duas coisas que, na sua essência, são diferentes. Para você usar como sinônimo, você precisa criar uma relação sinônímica entre as duas, que é o que o texto faz. O texto, a gente percebe que tem uma substituição de uma palavra pela outra, mas a gente consegue entender o que o autor quer quando ele faz essa substituição, para poder manter um sentido geral. Vou dar um exemplo para você de como isso funciona. Imagina que numa redação, num texto, numa história, você precisa usar a palavra casa. Ah, e o monstro invadiu a casa. Uma história que você está escrevendo. Uma história de fantasia, ficção. Um monstro invadiu a casa. E então, a casa caiu. Você não vai usar casa de novo, porque você sabe que vai ficar repetitivo. O que você vai fazer? Você vai substituir por outra palavra. O que você pode escolher? Você pode usar lar, por exemplo. É uma boa escolha para substituir a palavra casa. Mas aí a sua história caminhou, e aquele... O monstro invadiu a casa, atacou a família, não sei o quê, e aquele lar foi destruído. Então, ele saiu pela porta e se dirigiu a casa ao lado. Vai repetir casa. Você não quer repetir casa. Ele se dirigiu, você pode usar o quê? E se dirigiu a residência ao lado. Pronto, substituiu. E aí a sua história vai correndo, 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 e você precisa usar a palavra de novo. Você pode optar, por exemplo, por moradia. Ok? Então, são quatro palavras que você pode usar numa relação, uma substituindo a outra como sinônimas. Por quê? A primeira vez que você usou casa e o contexto que você deu para a história mostrou o que significa casa naquele contexto que você colocou. Ok? Aí, o que acontece? Conhecer a conotação de cada termo em uma série sinonímica é fundamental para optar pelas palavras mais adequadas a uma determinada situação. Por exemplo, Se aí você está falando casa, você não vai substituir casa por barraco. Mas se você estivesse falando de barracão, você poderia substituir por barraco. Entende? Ou por casebre. Ou substituir casebre por barraco. Porque você entende que barraco tem uma situação de mais simplicidade, de ser uma casa mais simples, de ser uma casa mais... Às vezes com alguns estragos. E você pode substituir por barracão, casebre, casa, porque vai manter um sentido. Desculpa, Barracão, casebre, barraco, né? Casa não. Porque vai manter um sentido. Já no caso da palavra casa, residência, lar, moradia, você vê que mantém um sentido também. Então, você precisa conhecer a conotação de cada termo em uma série sinonímica. E isso é fundamental para optar pelas palavras mais adequadas a uma determinada situação. O que é a conotação? É o sentido que você está dando para aquela palavra naquele contexto, que às vezes vai ser um sentido diferente do sentido original da palavra. A gente tem aula sobre denotação e conotação aqui. Eu vou deixar no card para você aí, para você complementar o seu conhecimento sobre esse assunto. E por que conhecer a conotação de cada termo é importante? Às vezes a gente dá mancada por causa de você ficar preso em determinados significados para algumas coisas. Eu vou até dar um exemplo pessoal meu de erro que eu cometi numa aula do canal um tempo atrás. Eu fiquei, inclusive, eu vou contar isso para você, porque eu editei hoje essa aula que estava errada, que eu usei a palavra resignação como sinônimo de revolta. Mas por quê? Porque eu tinha acabado de ler uma situação em que essas duas palavras estavam muito próximas e a minha mente associou uma coisa à outra e na resolução da questão eu me embananei todo e fiz isso. E isso acontece porque a gente está sempre recebendo informação de um lado e de outro. Então, conhecer o significado que você está dando, a interpretação que você está dando para uma palavra é fundamental para você não errar e você entender sempre que essa palavra pode transitar entre significados diferentes. Inclusive, uma palavra pode significar ela mesma como seu oposto, dependendo da situação que você coloca. Por exemplo, se eu falo assim, nossa, que casa sensacional. Eu olho uma casa e falo, nossa, que casa sensacional. Eu estou elogiando. Estou fazendo um elogio à casa, estou achando a casa bonita. Eu posso usar a mesma coisa. Posso falar assim, nossa, que casa sensacional, hein? Aí eu estou falando com desprezo. Eu estou querendo dizer que a casa não é legal. Eu usei a mesma frase, só que como eu fui irônico, a frase passou a mudar de significado. Ela mudou de conotação. É sempre muito importante você saber a conotação de cada termo que você está usando. E a gente tem aula aqui sobre ironia. Eu vou deixar o card para você que já te ajuda também a aprender mais sobre isso. Ok? Olha só, para você entender, aqui eu mostrei para você que a gente tinha casa com várias acepções. Casa você usou para substituir. Você usou lar, você usou residência, você usou moradia. E eu vou mostrar para você por A mais B que cada uma dessas palavras tem um significado próprio até no senso comum das pessoas. E onde que é o melhor lugar para você descobrir o senso comum das pessoas? No Google Imagens. Google Imagens. Isso mesmo. Muito bem. Eu sei que você estava pensando no Google Imagens. Claro que não, né? Mas o Google Imagens dá uma noção disso. Por quê? Porque os algoritmos do Google, quando eles trabalham as imagens que são colocadas na internet, eles levam em consideração os textos que estão acompanhando as imagens. A legenda da imagem, o texto que usou aquela imagem como apoio. Então, isso aí dá para a gente, esse algoritmo coloca para a gente uma relação daquela imagem com coisas que estão próximas a ela. E aí, o que eu fiz? Eu pesquisei cada um desses termos aí no Google Imagens para a gente ver o tipo de resultado que o Google Imagens mostrou para a gente. Vamos ver. Primeiro, a palavra casa. Olha para você ver que a gente tem casa grande, casa pequena, casa com piscina, casa com jardim. E tem casa em Divinópolis também, que é a minha cidade. Por isso, como o Google pega localização, né? Ele vai colocar casas à venda em Divinópolis. Casa em desenho. Tem várias casas. Sempre a estrutura física da casa, né? Agora, se eu pesquiso a palavra lar, já é diferente. Olha aí. Ah, não. Eu peguei um exemplo, né? Um dos exemplos da palavra casa só para ilustrar. Já a palavra lar, ele dá para a gente sempre... A gente tem casa também, o desenho da casa em algumas situações, mas o lar dá para a gente, né? Tem uma casa que está aqui embaixo, ó. Está bem nessa fileirinha aqui. É a penúltima casa dessa fileira, a penúltima imagem. Você tem uma casinha desenhando uma casinha e saindo corações pela chaminé. Aqui nessa imagem de cima, você tem pessoas segurando uma casinha na mão. Parece uma família. Então, o lar já não é a casa estrutura física como a gente tinha aqui. O lar já tem um sentimento, já tem uma relação de afeto entre as pessoas que estão dentro daquele espaço. Uma casa vazia é uma casa. Uma casa ocupada por uma família é um lar. Muda o significado próprio da palavra em si. Inclusive, lar é usado para abrigos de crianças, para creche, para asilos de idosos, né? Lá aqui em Divinópolis tem lar das meninas, que é um abrigo para meninas, e tem o lar dos idosos, que é um asilo. Por quê? Porque o lar dá essa ideia de afeto, de cuidado, de aconchego. Então, o uso da palavra lar é diferente do uso da palavra casa, o significado real da palavra. E eu peguei um exemplo também, que é aquele exemplo da família com a casinha na mão, para simbolizar um lar, algo que simboliza lar. Residência já é diferente. Sabe por quê? Porque residência, além da residência médica, né? Que é uma outra acepção da palavra, e aí a gente vai para o lado da polissemia. Inclusive, temos aula de polissemia no canal. A gente tem tudo aqui no canal. Temos aula de polissemia, é só você clicar no card. Agora, a residência, quando se trata de algo mais relacionado à moradia, observa como que as residências são casas grandes, mansões, casas maiores. A residência, ela já dá uma ideia de que é uma casa de pessoas com maior poder aquisitivo. Por que a gente que é pobre? Eu, por exemplo, eu falo assim, ah, vai lá em casa. Agora tem rico que fala, nossa, mas eu adquiri uma nova residência. É! Então, residência dá mais essa ideia de sofisticação, de luxo, que é diferente. E aí, eu peguei um exemplo para você, olha só, que está ali. Olha lá, é a segunda dessa fileirinha aqui, ó. É a segunda dessa fileira. É uma residência. Olha a diferença dessa residência para uma casa comum. E, por fim, a moradia. Que, olha só, a moradia já são casas simples. Por quê? Porque a gente fala de moradia no sentido da casa popular, de uma casa acessível para a população mais pobre. Ah, é uma campanha de moradia para a população. As pessoas precisam de moradia. O direito à moradia. Isso tudo aponta para uma casa mais humilde. E aí, quando a gente joga no Google Imagens, moradia, ele dá para a gente essas casas mais simples, casas padronizadas, casas populares. Então, observa que casa já tem um sentido de estrutura física, concreto, cimento, viga, criando aquela estrutura física casa. Lar já é algo ligado ao afeto das pessoas que estão dentro de uma casa. Residência já é algo mais sofisticado. E moradia é algo mais humilde. Quatro palavras que a gente usou como sinônimas, mas cada uma dessas palavras em si carrega um peso semântico diferente, carrega um significado diferente. E aí, um exemplo das casinhas populares. Isso é tão comum no Brasil, né? Essas casinhas todas padronizadas, iguaizinhas, uma gracinha, as casinhas populares. Então, sinônimos. O que são sinônimos? São palavras que compartilham um sentido comum. Todas essas palavras que a gente colocou aqui, casa, residência, lar e moradia, apesar de cada uma ter a sua especificidade, elas compartilham algo comum, que é uma habitação, que é um lugar para morar. Inclusive, habitação, domicílio, são outros sinônimos que nós poderíamos ter usado aí. Mas elas compartilham desse sentido comum de morar em algum lugar, de viver em algum lugar, de ter um teto para viver. Agora, são palavras, então, que compartilham um sentido comum e, por isso, podem ser usadas uma no lugar da outra, em determinados contextos. A escolha depende de alguns fatores, como o objetivo do autor, características regionais ou o grau de formalidade. E aí, para a gente terminar, fica uma crítica a como que os sinônimos, ou como que as palavras são usadas dependendo do seu significado e como que isso é pesado em algumas situações. Aí nós temos um artigo da Djamila Ribeiro, que todo mundo conhece, que é autora do livro Pequeno Manual Antirracista, e ela diz o seguinte, negro é traficante, branco é estudante que faz delivery de drogas. Isso em crítica a uma notícia que falava de delivery de drogas, né? E aí ela coloca, ficamos à mercê de pessoas descompromissadas com qualquer sentimento de justiça e de letramento racial. A expressão que ela usa é letramento racial. Por quê? Porque no Brasil, é muito comum as pessoas se referirem a pessoas negras que cometem algum crime, por exemplo, o tráfico. Se é uma pessoa negra, é o traficante. Se é uma pessoa branca, há a garota estudante de medicina que vendia drogas. Então já não usa a palavra traficante pelo peso que a palavra carrega, pelo estigma que a palavra carrega, e aí troca-se a palavra. Então, quando você busca um sinônimo para a palavra traficante, para não usar a palavra traficante num contexto em que é uma pessoa branca, você está mostrando a sua falta de letramento racial. Por isso é tão importante entender essas relações sinonímicas, a relação das palavras para você constituir uma sequência sinonímica, para a gente não cair, não cometer esse tipo de coisa que só reforça o racismo estrutural que a gente tem no Brasil. É isso. Não tenho mais nada para acrescentar. Voltei para a Simoni, voltei para a Simoninha. Um beijo para a Simoni, que provavelmente não está me assistindo. Um beijo para o Simoninha, e que provavelmente não está me assistindo. E um beijo para a Tatiana Maslani, que com certeza não está me assistindo. Bora fechar. Esse é o módulo Linguagem Estilística e Semântica. Você pode clicar no card que vai aparecer para você aí, para você acessar todas as aulas desse módulo. Nós falamos de funções da linguagem, agora estamos falando de semântica neste módulo. Agora eu preciso fazer um apontamento muito importante neste final de aula. O módulo Linguagem Estilística e Semântica aqui no Puxa Língua foi publicado em meados de setembro, se não me engano, foi entre agosto e setembro de 2021. E essa aula de hoje está saindo em 2022, em fevereiro de 2022. Por quê? Porque essa aula específica de sinonimia, o YouTube corrompeu o meu vídeo, não sei como. O YouTube corrompe os vídeos de vez em quando. mas eu gravava com um computador muito ruim, não era tão ruim assim que eu conseguia gravar, mas ele era bem mais fraco e por isso pode ter acontecido algum erro no arquivo e depois o YouTube corrompeu o arquivo. E aí ficou lá a aula pela metade no canal. Então hoje eu estou regravando essa aula para poder completar o lugar dela lá no canal certinho para você ter uma aula de qualidade. A aula anterior de sinonimia eu vou deixar disponibilizada no canal, mas vou colocar um aviso na descrição, nos comentários, avisando que é uma aula que não está completa até o fim e pedindo para as pessoas assistirem a essa aula aqui, que é a aula sim que está completa, com o conteúdo aí certinho para você. Ok? Então dado esse recado, o que eu peço para você? Inscreva-se neste canal maravilhoso, ative as notificações para você não perder nada, que aqui se a gente se erra, a gente se corrige também. Se a gente faz errado, se a gente erra em alguma coisa, a gente busca corrigir sempre. E é isso. Por hoje é só. Eu espero você todo dia aqui com conteúdo novo. Um beijo para você. Espero que você tenha gostado de reviver este módulo de setembro de 2021. Eu sei que ninguém quer reviver 2021, nem eu, nem você, mas precisávamos completar essa lacuna importante aqui no canal. Um beijo para você e fui. Tchau.